Esse é o Brasil que a gente tá vivendo. Eu quero dizer pra vocês que essa semana é a semana que tá começando as festividades de Natal. Sim ou não? Sim! Então, botem um sapatinho na janela que Papai Noel vai chegar essa semana. Acreditem em Papai Noel. Papai Noel é verde, que verde. É, pode até ser camuflado também. É! Vocês são patriotas, vocês estão fazendo uma manifestação pacífica exatamente como manda a Constituição. Em relação às forças armadas, nós militares fomos formados para defendermos a pátria. O Estado brasileiro entrega aos militares o direito de usar a violência em seu nome para a defesa do Estado brasileiro, para a defesa da democracia, para a defesa da soberania. E é o que eu tenho a certeza que as nossas forças armadas continuarão fazendo. Para cima, acima de tudo! E é o que eu tenho a fazer!